Você já deve ter percebido que em quase todas as lojas as palavras liquidação, promoção e sale estão estampadas, né? Pois então, é que é a época perfeita para fazer boas compras sem gastar muito. Mas mesmo sendo barata, a compra, claro, deve ser consciente. Agora, nós passamos algumas dicas de peças e acessórios que mesmo estando em liquidação, vão continuar sendo o foco das próximas estações. Dá só uma olhada. Fashion Rio, São Paulo Fashion Week. Eventos de moda que em pleno verão já editam as tendências do inverno. Aqui, fashionistas, estilistas e produtores de moda já garimpam todas as informações para a próxima estação. Enquanto isso, nas ruas, são as liquidações que ganham espaço. E nós aproveitamos essa temporada de liquidações e convidamos a consultora de imagem e estilo Cláudia Lamparelli para nos passar várias dicas sobre quais peças você deve investir que vão continuar sendo moda nas próximas estações. Cláudia, o que vai continuar sendo moda nas próximas estações e o que o pessoal de casa deveria aposentar? Bom, assim, o color blocking está saindo totalmente fora de cena. Já estamos cansados de ver essa coisa de mistura de muitas cores. Geralmente, tudo que é muito moda acaba ficando mais de lado na temporada. Então, o color blocking não vai mais ser usado em conjunto. O que você pode fazer é estar usando uma peça, por exemplo, toda em preto e daí colocar uma bolsa laranja ou uma bolsa rosinha para não estar deixando aquela peça que você já comprou de lado. Certo. Outra coisa também que saiu bastante fora de moda é o laranja. Ele aparece uma ou outra vez nos desfiles. Não é aquela coisa laranja do pé à cabeça que a gente estava usando bastante agora no verão. Então, a laranja vai aparecer bem pouquinho nas roupas, tá? E o que vai estar se usando bastante, que tem que investir mesmo, é o tom nude. O nude veio com força total, ele apareceu no Globo de Ouro, ele apareceu nas passarelas nacionais agora também, nas internacionais deu só nude. Outra peça para você estar investindo é as ankle boots. Elas continuam, elas não saem fora de moda, vão continuar para o inverno. Então, a gente já comprou no inverno passado e pode estar continuando usando. E também o que você pode estar agregando valor são as peças em rendas. As rendas continuam muito em alta para esse inverno e também para o verão de 2013. A nossa jornada traz de boas peças de liquidação. Começa numa loja onde o público-alvo são compradoras das classes A e B. Aqui, um vestido que antes custava 900 reais. Está agora por 449,75 reais. Outro vestido de couro, que antes era 539 reais. Custa agora 269 reais e 75 centavos. Demonstrações de que comprar nessa época realmente vale a pena. Mas o que comprar? Vamos para as dicas. A primeira dica que eu dou é investir numa boa camisa. Por quê? Porque as camisas apareceram muito nos desfiles. No Fashion Hill só deu camisa. A camisa, ela vem o quê? Com essa parte aqui todinha trabalhada, tá? Às vezes vem com strass, vem com vários detalhes. E também o uso do maxi colar, que apareceu também bastante. Filhas de Gaia mostrou uns colares enormes, bem grandões. Aí a outra peça também, que é bem legal, que vem no tom de nude. O nude apareceu também no Fashion Hill. Na Aqua Studio foi mostrado toda uma cartela de cor, bem fraquinha, assim, nos tons pastéis, tá? E o nude também vai poder ser aproveitado no verão 2013. Então é uma peça, assim, uma cor que vale realmente investir. E aqui nessa saia nós temos mais uma tendência também que fica para o inverno, que é a transparência. Outra cor que mudou um pouquinho, a gente viu muito do dourado. Agora a gente vai estar vendo no inverno bastante o cobre, tá? Apareceu muito metalizado. Então o metalizado é uma peça que vale a pena investir. Aparece bastante o uso do quê? Dos detalhes, também os tons metalizados. Apareceu quase em todos os desfiles esse trabalhado, assim, bem brilhante. Que você vai também poder estar aproveitando para o inverno 2012 e para o verão 2013. Continua bastante esse brilho. Uma pergunta que está todo mundo fazendo é sobre os animais, os prints, animal prints. Eles continuam? Sim, eles apareceram bastante também. E assim, tudo quanto é estampa, principalmente estampa étnica, as digitais, apareceram nos desfiles. Então pode continuar usando sem medo. O foco agora são os acessórios, que também entram em voga, agora na liquidação, que continuam nas próximas estações. Tá, assim, ó. O que eu digo dos acessórios? Por exemplo, se o seu orçamento está curto, é legal você estar investindo em acessório para dar um up no visual. Bolsa, sapato, cintinho, tá? Aí, então, o que eu fiz? Aqui eu separei algumas coisas que vão também estar continuando usando agora no inverno. Que é o sapato bicolor. Ele veio com tudo, né? Remetendo bastante a Chanel. Também a gente entra nessa cor, que foi uma cor muito forte, tendência nos desfiles internacionais. E também apareceu agora nos desfiles do Fashion Hill, que é a cor camelo. As etnias, que apareceram também. Então você, se você não... Hum, ai, eu não quero usar tanta estampa numa roupa, você pode estar investindo numa bolsinha, numa carteira. Uma roupa toda preta, ou numa roupa clarinha, só para dar aquele up no visual. E, claro, que não poderia faltar, né? Os tricôs, os crochês que apareceram também. E esse aqui é um acessório legal, porque você pode só estar investindo, colocando ele em cima, para dar aquela esquentadinha, né? E aí embaixo você usa do jeito que quiser. Isso aqui é uma peça multiuso, ela é bem legal. As dicas agora são de outra loja. Partimos para o centro da cidade. Aqui, os preços das liquidações variam de 30 a 100 reais. Nós estamos em outra loja, com outro foco, tá? Mas aqui também se encontram peças bem legais e bem em conta. Aqui tem uma peça bem básica, que você usa sempre, não importa se é verão, se é inverno, que é uma t-shirt. E essa t-shirt, ela é bem, assim, incrementada. Eu acho, assim, que não tem muito problema de idade. Às vezes, chegam senhoras e dizem, ah, eu posso usar? Você pode estar jogando um blazer aqui em cima, usando com uma calça jeans, que fica um look bem interessante também. Outra peça também, que está aqui na liquidação, é a jaquetinha cropped, que, na verdade, o que que é? É a jaqueta que vem até que assim, mais ou menos, na altura da cintura, e ela não passa disso. Esse tipo de jaqueta também apareceu bastante nos desfiles do Fashion Hill. E é legal estar investindo, até porque é uma peça clarinha, que, quando você está enjoado daqueles tons escuros do inverno, você pode estar variando e aproveitando para comprar essa peça aqui, que está apenas por R$ 50,00, e era de R$ 159,00. E aqui, de novo, aparece a transparência, junto com a renda. E essa sainha, ela é legal porque você pode estar usando à noite, de dia você pode estar usando com uma t-shirt branca, com um sapatinho baixo. E ela realmente, assim, está muito fofa. E ela está apenas por R$ 30,00. A principal dica é, toda compra deve ser consciente. Mesmo estando em liquidação, não adianta comprar porque é barato. Invista nas suas necessidades e depois nas tendências. A moda é para ser usada e não para ficar guardada no armário. Legenda Adriana Zanotto